É isso aí galerinha da F-Bag, vamos lá pilotos, essa semana teremos a pista da Malásia, Circuito Internacional de Sepang. Esta é uma pista onde nós temos as retas, são compridas, precisamos de bastante velocidade, mas nós temos muitas curvas de alta também e média velocidade, por isso teremos que balancear o nosso carro, tanto para as acelerações, para a velocidade final, assim como também para manter o grande efeito aerodinâmico em nossas curvas. E agora vamos para a nossa volta rápida. E agora vamos para a nossa volta. E agora vamos para a nossa volta. E agora vamos para a nossa volta. A volta foi de 1.33.